E, portanto, solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o bloco. Um bom dia a todos os presentes, a todos aqueles que nos assistem pela internet. Informo inicialmente que foram retirados de pauta os itens 2, 13, 34, 38 e 45. Informo também que foram destacados do bloco os itens 19, 39, 43, 74 e também haverá o destaque do item 46, que o relator fará um pequeno ajuste no voto. Passo a informar, então, a ordem de deliberação. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 14 a 77, com exceção dos que inicialmente eu informei que foram retirados de pauta destacados. Na sequência, os itens 19, 39, 43, 74, 1, 11 e 6. Dessa forma, eu subimento à deliberação dos diretores os processos do bloco, com exceção dos destacados e os retirados de pauta. Aproveitando, eu ensejo para informar que as minutas de voto e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Bem, então, indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Entendi que com relação ao 46, o relator vai fazer algum esclarecimento. Eu gostaria de fazer esse destaque, porque aí, ao ser feita a votação, já votaria no bloco, incluindo o 46. O item 46 consiste de avaliação de ativos da Companhia Energética de Roraima, CERC, para fim de indenização. O voto já foi publicado, uma vez que está no bloco. Eu acrescentei alguns parágrafos, portanto, me permitem evoluir só esses parágrafos que foram acrescentados. É o parágrafo 11, onde registramos que o decreto de número 9.192, de 6 de novembro de 2017, estabelece no parágrafo 15º do artigo 4º, que na licitação da concessão de distribuição do Estado de Roraima, associada à transferência de controlo de pessoa jurídica, eletrobras de distribuição Roraima, a mesma deverá adquirir da CERC os bens e instalações reversíveis vinculados à prestação de serviço. Portanto, o voto inicialmente não contemplava esse decreto, existiu o decreto, nós estamos acrescentando. Em outro parágrafo, o 17, com a concordância formal da CERC e do governo do Estado de Roraima, os serviços de avaliação dos ativos foram realizados com o suporte das empresas de organização Levin, Brasil e Cronos Auditores, parceiras credenciadas da ANEL, com um custo total de R$ 320.179,30. Esses custos deverão ser descontados dos valores aqui homologados e deverão ser pagos à União por meio de guia de recolhimento da União. Portanto, dos ativos totais serão descontados esse valor e depositados na conta única da União. E o último parágrafo, o 18, por fim, observa que os ativos valorados são necessários à continuidade da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no Estado de Roraima e, portanto, devem ser adquiridos pelo concessionário vendedor da licitação de que trata o artigo 4 do decreto 9.192, de 2017. Portanto, são esses os destaques que eu faria do item 46. Ok, então, feito esse destaque para complementar esses aspectos que o doutor Reio já explicou com relação ao item 46, submeto, então, a votação, bloco, compreendido os itens 14 a 77, exceto os que foram retirados de pauta, quais sejam, 34, 38 e 45, e os que foram destacados, que são os itens 19, 39, 43 e 74. Portanto, em votação, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.